Comida na mesa, vacinação em dia, acompanhamento médico de crianças e gestantes. Essas são algumas das iniciativas do Bolsa Família para melhorar a saúde do brasileiro. Nos últimos 10 anos, por exemplo, a mortalidade infantil caiu 40%. Quase 20% dessa redução se deve ao Bolsa Família. Hora de ir às compras. Ricardo sabe bem do que gosta. Laranja, manga, banana, maçã, pão com prejuízo, queijo, alface e tomate. O pequeno Ricardo tem mais cinco irmãos. Todos ajudam a mãe, a dona de casa Valkyria, a escolher o que vai para o carrinho. Várias coisas bem gostosas. É igual o iogurte, todinho, bolacha, essas coisas. Salgadinho, principalmente. Miojo e comida. O que mais? Comida e miojo. Nem sempre foi assim. Ir ao mercado com os seis filhos e encher o carrinho era algo fora da realidade de Valkyria. Antes, ela acordava sem saber se ia ter o que oferecer às crianças. Hoje, com o benefício do Bolsa Família, a situação mudou. Ovos, leite, frutas e verduras. Agora, Valkyria consegue colocar comida na mesa todos os dias, sem descuidar da nutrição das crianças. Em casa, os pequenos aproveitam a mesa farta. Você acordar cedo e não saber o que dá para o seu filho é muito difícil. Então, esse auxílio vem na hora certa, porque hoje eu tenho o que dá para eles no café da manhã, no lanche. Para manter a saúde das crianças, além da preocupação com o que vai para o prato, a mãe tem que cumprir o calendário de vacinação e fazer o acompanhamento por meio de consultas periódicas. As famílias beneficiárias do Bolsa assumem o compromisso de manter a vacinação das crianças em dia. Mas essa sempre foi uma preocupação da Valkyria, mesmo antes de começar a receber o benefício. Ela faz questão de manter a caderneta dos seis filhos atualizada. Eu posso evitar várias doenças, né? Então, vendo ela sadia, sorridente, é melhor do que ver ela chorando. A procura tem sido muito maior, porque toda a família tem seu interesse no benefício financeiro. E, dessa forma, a gente consegue vincular o paciente, a sua criança, a uma qualidade de vida melhor. Essas iniciativas vêm reduzindo a taxa de mortalidade das crianças brasileiras. Em municípios em que a cobertura do Bolsa Família é consolidada, ou seja, ela é alta, e ela já é alta durante bastante tempo, você tem uma redução de praticamente 20% na mortalidade infantil. Porque você reduz naquelas causas de mortalidade infantil que são muito afetadas pela pobreza, como, por exemplo, a desnutrição e a diarreia. A saúde das gestantes também vem melhorando com o Bolsa Família. Isso porque uma das condições do programa é que as grávidas se inscrevam no pré-natal e compareçam às consultas na unidade de saúde mais próxima. A mulher fazer o pré-natal é muito importante para a proteção da sua saúde, para a detecção precoce de problemas que às vezes são sutis e que a mulher, a família, não percebe e que, num acompanhamento do pré-natal, pode ser percebido e facilmente corrigido. Ações como essa vêm mudando a vida de pessoas, como a da dona de casa Valkyria e seus filhos. E agora, ela já pode sonhar com um futuro melhor. Hoje já posso acordar aliviada. Eu tenho expectativa da minha vida melhorar. Amanhã, na quarta reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai acompanhar como o dinheiro vem ajudando não só a mudar a vida dos beneficiários, mas também a movimentar o comércio de comunidades inteiras. Não perca!